Não dá, não dá Ele não compiu Toca no cara, ele quer gol Goleiro cabaço Eu sou um tio aqui, ele sonhou Pai, sou um corintiano que gosta do Flamengo e vou torcer pelo Flamengo, né Estou indignado, cara Tinha uma coisa que eu queria, era que São Paulo ganhasse a Copa do Brasil Oi, como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Noites Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube E hoje temos as melhores reações dos rivais tentando secar ao São Paulo Mas não dá certo, temos palmeirense, corintianos Corintianos e flamenguistas, né Muita força para a nação rubro-negra Uma derrota complicada, mas esperada com esse time que não está jogando nada E parabéns para o São Paulo que mereceu muita vitória Com o golo, Jonathan Caleri criticado Agora já apareceu em momentos importantes Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo Canais recomendados, topes demais Cachorro e o São Paulinho, né Ah, seu cachorro está xingando, mano Caraca, que coisa horrível Eu já teito na bola e não foi Caraca, você é mal, ele vai pra puta que dispariu Isso, força e mal Caraca, 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 caraca Caraca, mas como é que tomou um gol desse isso? Toma no cúmar, caraca, 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 como é que tomou um gol desse, cara Que lixo, goleiro Você é o filho da puta Ih Seu lixo Isso Até o cachorro Caraca, ele vai dar uma bola e ele podia ter ido Cachorro, ele está xingando muito Mais que os outros Porra, ó que caramba Goleiro de merda Porra, ó que escunha Aí eu falo, bota o Rossi Não, o Rossi não tá preparado a bola na mão dele Quem tá preparado esse filho da puta Todo mundo já sabia que vai tomar frango Todo mundo já sabia Todo mundo já sabia, né Vai tomar no cu, pô Vai tomar no cu, pô, pode cruzar Maricado Pai e filha Que campanha do Zapalho, né Eliminou Palmeiras, Corinthians E não vai ficar um só esse jogo não Agora o São Paulo vai deitar e arrolar 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 Agora pude ganhar a final da Flamengo Agora não, Maraca, mano Goleirinho também Não é time do Flamengo Não pode deixar esse cara livre, mano Olha aí O jeito que ele gosta Sucarada Vai deitar e arrolar Vai deitar e arrolar Cadê todo o Brasil? Cadê todo o Brasil? Nossa, é o goleiro Aqui é onde? É só o goleiro Eu tô querendo pro balde O Flamengo tinha chamado a sensação, né Ele é culpa da minha mãe Se esquerda Já tem mais três que tiver A bola pra seguir com o Carvalista O Carvalista toca muito bem Isso Nossa, é o goleiro Quem perder aí eu vou encher o saco dos meus amigos O Carvalista só teve que subir e cabecear Como o centroavante faz agora Cadê a marcação da Roberto Lucas lá do lado esquerdo Tá falando a culpa do Brasil ganhou de todo mundo Nossa, é o goleiro É o momento em que o Flamengo vai... Quem perdeu, vamos lá Mas o São Paulo... O Flamengo vai proteger o Maricinho E o Flamengo vai levantar do Carvalista Nice Carvalista, cara, completamente parecido A gente demorou pra tomar a mão Esse goleiro do Flamengo é muito fraco Esse goleiro do Flamengo tem que ser, cara, banido no futebol Porque eles saíam É pra ver se saíam É pra conservar o Flamengo É pra conservar o Flamengo Que falou que esse mulher era bom Defenderia o novo Cara, não consegue sair Cara, cruzamento de sua maneira Jogaram de sua maneira Mas o cara não consegue agarrar uma bola dessa O que é isso? Ele saiu direto Por exemplo, foi muito bom Era pra que são coisas Era o menino, só bom Foi milagre, Flamengo O Rossi no banco O Rossi no banco, né? O Rossi no banco O Rossi no banco Mais uma E hoje é uma, cero folha e barato Falta de respeito Um carro corinthiano Vamos ver Ele tá secando Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com vocês? Final de Copa de Brasil Nós estamos com a camisa do Flamengo Eu sou Flamengo hoje, rapaz Sou um corinthiano que gosta do Flamengo Vou torcer pelo Flamengo Nessa tarde de domingo Três da tarde Agora são seis horas Começa a jogar Primeira partida da final No Maracanã Maraca vai estar lotado E vamos lá pegar as opiniões De São Paulinos De Flamenguistas Nesse pré-jogo especial Aqui no canal do Bom Corinthiano Será que vai dar pro São Paulo? Se Deus quiser O São Paulo vai descabaçar a Copa do Brasil Porque tá difícil Não aguenta mais Desde 2012 Não ganha nada Pois é São Paulo precisa nesse título E aí tá confiante Pro jogo de hoje Vai dar vitória Vai dar empate O que vai dar no Maracanã? Eu chuto empate Eu chuto empate também 0-0 O que faz com o Paulo? Acho que o Lucas Lucas, né? Lucas Juto Luciano Aí, isso aí Confiante Você não empate hoje Pra depois decidir no Morumbi Na próxima semana Confiante pra partida Vai dar Flamengo Vai dar São Paulo Com certeza Título é normal Ganhar um ganho é título A gente nem sabe mais O que que é isso O Palmeiras reclama muito Dessa meio que soberba Do Flamenguista O que você acha disso? Você acha que o torcedor do Flamengo É soberbo mesmo? É só Os humilhados Têm que ser exaltados Então assim Quantos anos eu já vivi O Flamengo Brigando pra não cair Na zona de rebaixamento Entendeu? A gente sofrendo Grava um carioquinha aqui A gente Ah, graças a Deus Então assim Hoje A gente tá colhendo Toda uma humilhação Que a gente teve no passado Mas A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer E qual o seu palpite Para a partida de hoje? Ah, vou botar entre 3 a 1 Quem faz? Indo a rasca Indo o gap de gol E empurrar É isso aí Bom, ninguém sou confiante Boa partida Bom jogo Bom jogo 3 aqui de São Paulo E ninguém não fala Nem na bola Olha aí Sai da bola Goleiro Sai da bola Goleiro Sai da bola Irmão Ah, dá licença Toma agora Essa colopsita Argentina Ah, que risca Mas merecido Merecido Que tá jogando O Flamengo Agora que goleiria Esse do Flamengo Véi Mas sai da bola O cara faz quem vai Faz quem vai no bar Véi Vamos lá Vamos lá Irmão Olha lá Pequeno ano Do goleiro Pô Olha lá Cara Com os Flamengo Eu vou lá Passa na cara Nele Véi Ah, que que é isso Que é isso Que que é isso Vai ser campeão Tenta secar Aqui o São Paulo Tenta secar Quando São Paulo Vai ser campeão Isso Vai acabar a votação Em cima desses caras Aí É difícil Ah, que é uma espalhaçada Indignado, cara Indignado Com o besta deles Oh, meu Deus O Flamengozão Meu Deus do céu Cara Meio O Palmeirense O Flamengo Ele veio quase na minha casa aqui pra eu morar, vamos lá. Hoje um criticado também, né? O Flamengo tá muito mal, mas assim, estão tirando o mérito do São Paulo, porque o São Paulo tá muito bem no jogo. E o cruzamento do Nestor, meio gol, né? Muito criticado do Nestor, deu o cruzamento certinho. Mas pra mim, a falha maior nessa jogada foi do Ayrton Lucas. Galera, coloca o braço aqui pra segurar a projeção do Ayrton Lucas. Não fazendo a falta, né? Porque isso aqui é normal, o jogo de contato. O Ayrton Lucas se jogou, pô. Não dá pra um jogador na final se jogar pedindo falta num lance besta desse, cara. Principalmente agora, cara, tá ganhando quem jogou melhor no primeiro tempo. E realmente foi o São Paulo. Temos que falar, 1x0 pro São Paulo é justo, né? Mas eu não queria isso, cara. Pra ser bem sincero, a última coisa que eu queria era que o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil. Isso aí, o cara do Caio Paulista ali. Caio Paulista jogava muita bola, mano. Já acabou. No final de primeiro tempo, 1x0 pro São Paulo. Uma bola bem melhor que o Flamengo, merecido 1x0. Por exemplo, o Flamengo já tá ganhando o Flamengo e o Flamengo saindo muito festejado. É isso? Ah, não, doido! Já tô frente de raiva, doido. São Paulo já tá ganhando. São Paulo já tá ganhando, doido. Não acredito não, doido. São Paulo não vai ser campeão, doido. Eu não acredito que o São Paulo não vai ser campeão, doido. Tô é leso, doido, irmão. Esse malvador pode tirar os olhos. Esse malvador é ruim, doido. O cara só botou o volante, não tem o meio de campo, cara. Que ele evitou um gol, jogador fraco. O homem não tem uma marcação, doido. Não tem uma marcação. Rapaz, o homem 35 anos. A filha 35 anos tá botando os cabos no rosto, cara. Perde meu dinheiro, cara. Eu vou perder meu dinheiro, cara. Eu vou perder meu dinheiro nesse malvador. De bestas, apostamos no Flamengo. São Paulo ganhou de novo. São Paulo ganhou de novo. São Paulo ganhou de novo. De novo. De novo, meu irmão. Maracanã, cara. Maracanã, cara. Num dia que eu apotei esse malvadão, doido. Nem vai me dar dinheiro esse malvadão, doido. Perdi meus cinquentinhas, doido. Perdi meus cinquentinhas, doido. Pense num time ruim. Pense num time ruim do Flamengo, cara. Mas se é vergonha, é eu. Se é vergonha, é eu que dá aposta aí, doido, cara. Esse Flamengo de agora, não ganha nem de Corinthians, né? Nem de Corinthians. Tá fraco que eu não acredito nem jogando contra Corinthians agora mesmo. É isso. É difícil a situação. Muita força para a Nação Lugo Negra, corintianos, palmeirenses que estavam torcendo com o Flamengo. Mas São Paulo mereceu muito. É certo. Mereceu pra mim, jogou muito bem. Sobretudo, poderia ser até mais gols, né? Ficou barato. Poderia hoje já entregar a taça a São Paulo. São Paulo jogava do mesmo jeito que o primeiro tempo ou o segundo tempo, né? Exatamente. Mas é isso. Um a 0 pra São Paulo. Deu pra ele esse Caleri que apareceu. Em um momento muito importante, né? Não pode ser criticado e pode entregar a taça, a maior taça dos últimos anos, né? Depois da Sul-Americana, esse tricampeão brasileiro e tudo isso. É, que não é paulista, mas não tem o mesmo nível. Não, a lista que é Copa do Brasil, não é a mesma coisa. Mas é isso, gente. Se você gosta de nosso vídeo, de nosso conteúdo, de nossa copilhação, lembre muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal, é muito importante. E você pode ajudar muito a gente com isso. E comentem lá em nossos comentários vocês que acharam das reações que pra mim, como sempre, top demais. E parabéns a São Paulo. Até na próxima, é isso.